bora lá para mais um vídeo e aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma lavoura de melancia que meu irmão planta então vem comigo olha aí pessoal, o tamanho de melancia, olha aqui para vocês verem, olha aí que tamanho aqui ó, cheinho de melancia aqui olha aí é muita melancia, olha aí lavoura grande aqui ó, olha aqui para vocês verem depois nós vamos arrumar uma madura aqui para cortar, porque não está muito boa ainda não para ali tudo tem melancia, vou dar um zoom aqui para vocês verem lá, olha está vendo, tudo melancia, olha aqui olha aí olha que tamanho de melancia, olha aí olha lá cheinho de melancia olha o tamanho da lavoura vou mostrar de longe que não vou entrar lá no meio não, tudo cheio de melancia está meio camuflado aí ó, olha lá olha aí olha aí olha aí Obrigado.